Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos para esse conteúdo aí, um corte social, um corte tradicional. Agora você quer saber como é que a gente mudou disso aí para aquele resultado? Acompanhe o processo aí até o final, já senta o dedo no like e vamos para o vídeo. Bom, vamos para esse corte aí, a gente vai começar com uma divisão aí de ferradura. Você sabe para que serve a divisão? Bom, a divisão nada mais, nada menos, ela serve para você organizar aí o seu corte, você separar a parte do topo com as laterais, assim você fica mais fácil para você organizar aí o seu corte. A gente separou toda essa parte do topo, coroa, deixando ali uma ferradura. E a gente vai fazer uma linha, uma mecha guia por volta de toda a aresta do cabelo, ok? Acompanhe aí, ó. Bom, você saber que uma pessoa diligente, ela se torna uma das pessoas mais importantes de uma organização, de uma empresa, em qualquer meio que ele está, se você é um dos profissionais que assiste aqui o nosso canal, ou se você é um dos nossos espectadores, saiba que a diligência te fará uma pessoa bem diferente, beleza? Que é uma pessoa diligente, é uma pessoa que faz o seu trabalho com excelência, é uma pessoa proativa, é uma pessoa que realmente está ali entregando, gerando muito mais valor para a vida das pessoas, da sociedade que ele está, ok? Então ali eu trabalhei com o meu dedo paralelo ali à minha mecha, eu cortei até o final, e aí eu venho fazendo isso aí na outra lateral, ó. Trabalho ali com o meu pente, fazendo ali mais ou menos a medida que eu tirei do outro lado, e aí eu venho acompanhando ao redor da cabeça do meu cliente, aí está o nosso cliente João Pedro, o cliente aí nosso das antigas, e é muito satisfatório estar fazendo aí conteúdos aqui para vocês, com os nossos clientes, beleza? Eu fiz ali a mecha, certo? Está ali em cima, ó, eu já vou cortando, ó. Coloco meu dedo embaixo, puxo a mecha lá embaixo e corto, ó. É bem simples, ó. Deixo os dedos perpendiculares ali à lateral da cabeça do cliente, eu vou pegando mecha por mecha, pelo fato de já estar cortada a parte lá na mecha de cima, facilita muito o seu trabalho aí, do seu dia a dia, beleza? Lembrando que esse corte aqui é um corte realmente do dia a dia, a gente usou aí mais ou menos por volta de 30 minutos para fazer esse corte aí, com todos os acabamentos, e aí está realmente o passo a passo, eu não cortei basicamente nada desse vídeo aí, está bem aí os melhores momentos para você aprender mesmo, ó. Do outro lado eu faço a mesma coisa, se a minha mecha está lá em cima, ó, eu venho, posiciono meus dedos na diagonal para trás, ó, e eu vou lá e corto. Ah, professor, mas eu não consigo virar a minha mão, ainda não consigo usar essas técnicas, cara, fica tranquilo que com o tempo, com a percepção, com o uso regular da tesoura, você vai conseguir fazer os mesmos movimentos, ok? Tem que ter a consciência de que a visão e a esperança de aprender algo, de começar alguma coisa, seja qualquer coisa da sua vida, você tem que ter esperança, fé e determinação para você começar, ser determinado o suficiente para você ir lá e terminar todas as coisas que você começar, beleza? Então, uma das coisas bem importantes aí para você se manter no jogo, na profissão, manter realmente a diligência, cuidado em fazer todos os dias as mesmas coisas ali que você se propôs a fazer, beleza? Por que eu falo isso? Porque normalmente a falta de visão é que leva à ruína das pessoas. Então, se você está iniciando na barbearia, está com a visão de iniciar, de ser um profissional dessa área, cara, eu acredito muito e eu tenho a total certeza que é uma das profissões que mais paga bem no mercado hoje. É uma profissão que traz dignidade para a sua casa, que traz integridade e você trabalhar com cabelo é mexer com a autoestima das pessoas, é levar a pessoa para outro nível, beleza? Então, a gente trabalhou ali as laterais no pente corrido só para fazer aqueles ajustes. Eu sequei aí a lateral e agora eu estou fazendo aqui aquela correçãozinha básica no pente corrido. Eu boto a tesoura, tiro a tesoura, ó. Vou trabalhando nas manhas mesmo, naquele pente corrido maroto aí que você já está aprendendo aí a fazer. Trabalha ali com a minha desfiadeira só nas arestas porque eu senti que o cabelo estava meio pesado, beleza? E eu tiro aquele volumezinho básico ali da coroa e das arestas, beleza? Estava falando aí sobre visão, né? Muitas pessoas estão pensando em transicionar de carreira, de profissionalidade, de profissão na verdade. E uma das coisas importantes você ter aí, a palavra-chave, né? Ter visão. O que é que é a visão? É um objetivo claro, o que você quer, bem definido, entendeu? Um plano, um esquema, tudo muito bem detalhado. Para eu chegar até aqui como profissional, como empreendedor, eu trilhei vários caminhos que estavam já pré-determinados ali, que eu trilhei realmente com a visão de chegar até onde eu cheguei. Então tudo é possível, beleza? Tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter coragem, tem que ter determinação. Agora eu faço aí uma linha central, aquele corredorzinho central, onde eu vou pegar ali a coroa do meu cliente e cortar com o topo. Você vê no detalhe aí a câmera pegando bem legal, bem nítido. Corto ali até o meu topete. Lembrando que eu vou preservar. Eu pedi para ele levantar um pouquinho a cabeça, ó. Eu corto aquela mecha e solto aquela outra, certo? Para que eu tenha ali um desempenho bem legal, bem satisfatório. Por aí eu já estou cortando a parte de trás. Lembrando que meu corredor central está aí no meio, a minha mecha guia. E aí eu vou só separando mecha por mecha e cortando. Dessa forma é bem simples, fica bem organizado de cortar também, beleza? Corto reto em 90 graus aí. Eu estava falando aí sobre visão, né? Cara, como é que eu faço para me ter um processo assim bem fácil, um mapeamento da minha visão ali e tal? Cara, se planejar nos mínimos detalhes aí em relação a se eu quero um objetivo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você trabalhando em cima disso aí, você pode se organizar financeiramente, porque é uma das coisas importantes. Você se programar aí em relação à sua família. Enfim, tudo só tem que estar programado para que você consiga ter objetivos alcançados e ter resultados realmente satisfatórios. Ali a minha lateral já está concluída, já está conectada. Agora eu vou passar aí no site bem interessante aí para você aprender aí, fazer a separação do topo, aquele topete ali, para fazer uma conexãozinha bem simples e que fica bem conectado o cabelo, beleza? Ali eu separo. Eu vou trabalhar com mechas na horizontal ali, puxo a primeira e eu vou trabalhar ela com a minha lateral. A minha guia de baixo vai ser a minha referência aí, beleza? Puxa a outra mecha, eu puxei ela um pouquinho mais larga porque a outra tinha puxado um pouquinho fininha. E ali está embaixo a minha guia, e eu só corto, simplesmente isso. Você fazendo esse passo a passo aqui não tem erro, cara. Você vai conseguir ter o mesmo resultado aí nesse corte, beleza? Só aprender os princípios básicos aí, você vai ter uma execução bem feita. Lembrando que para chegar no nível de movimento, requer tempo, requer paciência. Dessa forma eu estou conectando o topete, naquela lateral. Vou trabalhando toda a lateralzinha, vou fazendo ali o ponticlute para deixar bem conectado. Corto um pouquinho ali daquela franja, deixo ela toda acertada. Eu viro a cabeça do meu cliente para facilitar mesmo. Puxo tudo para trás. Vou passar um levinho aí, que é um protetor térmico, um burby, da loja do barbeiro aí que nos patrocinou. Passo ali, e aí eu já venho escovando aquele cabelo ali todo para trás, ó. Trabalhando ali, lembrando que eu já tinha secado ali as minhas laterais, e isso aí facilita muito, o cabelo já fica conectado, ó. Ali eu separo mecha por mecha para me escovar a parte superior, o topo ali do meu cabelo, ó. Trabalhando, ó. Agora eu já estou com a minha escovinha redonda ali, ó. Uma Cricut. A escovinha já está na hora de trocar. Mas ela ainda está sendo eficiente aí no trabalho. Agora só não pode encostar muito no couro cabeludo, porque ela realmente dói, beleza? Se tiver uma escovinha assim, tem que ter esse cuidado ali. Aí eu estou escovando a frente do cabelo, ó. Sempre ter domínio ali sobre a cabeça do seu cliente, porque aí facilita o seu trabalho, beleza? Texturizo ali. Lembrando que eu estou pegando aí todos os passos aí para você executar esse corte com excelência, com diligência, com disciplina, certo? Aí a gente vai trabalhando, ó, fazendo todo aquele acabamento. Isso aí dá um efeito muito legal. No final vocês vão ver aí. Eu vou fazendo mecha por mecha, trabalhando. Faço a limpezazinha ali do pezinho, ó. Domino sempre a cabeça do cliente, a minha navalhete, a minha tesoura. Importância de você ter aí controle sobre esses objetos de trabalho, certo? Está aí o nosso resultado. Aí ficou um corte muito massa. Bem acabado. Todo feito na tesoura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa sua inscrição. Se você ainda não ativou o sininho, já deixa ativado aí. E saiba que existe uma fonte de combustível inesgotável. Ela é emocional, mental. Para a gente poder realizar qualquer sonho da nossa vida. O nome dela é esperança, certo? Então desejo que você tenha uma boa aula aí no próximo vídeo que vai aparecer aí. Um forte abraço. É nóis!